Música Fala ai galera beleza Aqui quem fala é o Ryan Black E sejam muito bem vindos A esse vídeo Bom galera Eu estou fazendo mais um vídeo aqui no canal De Dragon Ball Z Catrarch Ou Kakaroto como quiserem chamar Bem caso você ainda não tenha assistido O episódio anterior De Dragon Ball Z Catrarch Ele vai estar aparecendo aqui em cima No card junto com uma playlist Dos outros vídeos dele beleza Bom no episódio anterior A gente continuou fazendo As missões secundárias As missões que a gente fez foi Uma lá do Trunks e Goten né Que eles queriam meio que treinar com Goku e Vegeta De quanto eles tão fortes Depois foi acho que De uma mulher que estava sendo atacada Por alguns sabermens Por causa dos ingredientes delas E o ultimo foi Acho que do Missy Satan Que ele disse que tinha um dinossauro atacando E vamos continuar A fazer as missões secundárias Aqui para zerar o jogo Eu acho que até já tem outro aqui Perto aqui pera ai Aqui é até do Missy Satan de novo Já que estou aqui perto Vamos fazer né Aqui Oi Olha É o Gohan Que bom que você venha Satã Mais Bu quer mais Algum problema? Bem não Ele sempre foi de comer bastante Mas hoje ele está insaciável Acabei de pedir para os cozinheiros Fazendo mais comida para ele Mas Bu quer comida gostosa Está sendo difícil lidar com isso Nada o deixa satisfeito Se tivesse algo que desse para matar a fome dele Você pode me ajudar a encontrar alguma coisa Gohan? Deixa eu ver Bu Poço sem fundo Bu quer algo gostoso para comer Leve comida para matar a fome dele Observação Disponível após concluir histórias secundárias específicas Hum Tá Eu vou ganhar uma experiência 3 medalhas D E card Beleza Vamos lá Claro Posso ajudar Hum Qual é a preferência do Bu? Coisa gostosa Só Só isso não é o bastante Hum Alguma Sugestão Mr. Satã Ele só fica falando que quer algo mais delicioso Não faço ideia do que ele pode ser Mas se estiver fresquinho ele come Algo fresquinho? Então Ele tem Ele tem comido bastante peixe Então alguma coisa desse tipo deve dar certo Pode deixar Vou buscar os ingredientes Ah então a gente vai ter que pescar lá Beleza Acho que eu vou começar procurando um peixe enorme É Como Gohan Parece que um peixe Vamos lá Pera Deixa eu ver aqui o mapa Acho que é pra É pra Pra cá Ah eu pensando que o Bu queria era O chocolate dele Que o Bu sempre gosta de doce né Mas tudo bem Uma coisa que eu É Eu parei pra notar agora No O próprio Dragon Ball É O do Super Esse cara Acho que o Se eu um pouco me engano Acho que esse cachorro não aparece Não é? No Dragon Ball Super só é o Bu e o Satã Já o cachorro não tem mais Eu não sei se No Dragon Ball Super É Como é que eu posso falar? No Dragon Ball Super acho que não aparece o cachorrinho Eita Ah não é aqui não É outro lugar Pelo menos eu acho Pera aí Tem alguém Eita mulher Mulher de novo? É Pera aí Cadê um Pera aí Deixa eu ver um lugar aqui pra pescar aqui Ah tem sim Eu ia falar não tem Pera aí Aqui Tem inimigo se aproximando Pera aí Calma Tá Onde que é pra eu ter mano? Ah ali Nossa Vou apanhar pra saber os comandos desse negócio de novo Ai meu pai Vai Tem que pegar só um peixe grande Depois acho que eu vou começar a treinar depois com Acho que Com o Goku Isso aqui Isso aqui Vamos lá pescar Aí o Gohan É ele também tem cauda Eu pensando que era só com o Goku Beleza Vamos lá É estranho isso um pouco mas tudo bem Aqui Vem peixinho Vem peixinho Vem Vai É Eu vou apanhar pra saber os botões dessa coisa aqui O problema é que eu fico pensando que é exatamente esses comandos que vocês estão vendo aqui Só que o problema é que é comando pra... acho que é Xbox humano ou Xbox né Mas eu não é Eu tenho que ficar apertando algum botão Só que aí as vezes eu não lembro cara Vou apanhar pra saber É vai demorar isso Se bem que podia mudar isso aqui em vez de parecer comandos de Xbox Eu ia colocar... É Hum Não consegui É podia colocar os comandos do computador pra não confundir né Tudo bem É mas acho que seria mais fácil de entender por conta que eu vou passar um tempo aqui pra saber qual o botão é Aí foi Pera aí calma Aí Finalmente meu pai amado Tá eu peguei um peixe gigante magro e escama de peixe gigante Será que isso aqui que é o Buquer? Tudo bem Tudo bem Olha o tamanho dessa coisa Ah não é Vamos lá de novo Pelo menos eu acho que eu sei qual é o X né Eu acho Vamos lá de novo Vai Vai Agora qual é que é o A né Aê Calma Aí Não sei qual botão foi mas apertei Será que é esse? Ei Isso foi bem Ó Peixe gigante gordo É Peixe gigante extra gordo É isso? Uau Eu não vejo esse tipo de peixe todos os dias Tudo bem Olha o tamanho dessa coisa Hum Não foi Pera aí Ah pera aí Será que eu tenho que fazer a missão secundária com aquela mulher lá? Aí eu tô pescando aqui a toa Pera aí Tô achando que é isso Quer ver? Por favor me salve Por favor me salve Isso que existe tá aparecendo do nada Ajudar a cozinheira maluca Sério? A cozinheira doida da aldeia está sendo atacada Salve pela inésima vez Tá Mas isso aí vai meio que desmarcar com a missa satã lá? Ou não? Eu seria seu adversário Venha com tudo Tá vamos lá Depois eu voltei ver se eu Sei lá Defende? É nessa transformação que eu queria Vai Toma Toma Carrega Pera aí Toma Toma Aí quebrou quebrou Vamo aproveitar a ataca Carrega Vai Vam Vamo Vai pra cima O Vai, toma, toma, vai, ataca, aí vai, ataca, toma, vai, defende, toma, toma, carrega, e minha vida já tá no vermelho, toma, toma, ataca mais uma vez, ah, já morreu, beleza, você está em segurança agora, eu ia falar ofegante, agradeço, então isso é normal para você, não é, eu sabia que era você, você me salvou de novo, é, 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 é um prazer de ter ver de novo, sabe de uma coisa, acho que finalmente vou ter que jogar a toalha, jogar a toalha, você sempre vem ao meu resgate quando me atacam, certo, então eu te dou ingredientes e receitas, o que espalha notícias sobre os meus pratos, não me entenda mal, eu amo cozinhar, mas sei que é importante passar adiante o que eu sei, podemos dizer que o fato de eu ser atacada e você me salvar me permitiu fazer isso, pelo menos é assim que vou encarar isso, uau, uau, você é muito comprometida com a culinária, acho que deveria me sentir grata por ser tão atacada assim, bom, você sabe como funciona, aqui estão os ingredientes e as receitas, tá, deixa eu ver o que eu recebi, receita de lamen celestial, arroz brilhante e trigo dobrado, obrigado, divita-se com isso, certo, essa mulher é uma figura, não sei se era exatamente isso daqui com ela, mas eu acho que não era isso, tá, vamos voltar aqui e tentar pescar de novo, era bem exatamente isso que eu queria, aí, calma, vamos lá, ae, boa, será que é isso? Fígado de peixe gigante, batatana de peixe gigante, será que é isso? Ae, pronto, vou levar logo para o Miss Satan, tá, a missão secundária acho que é pra cá, vamos lá, eu, eu acho que vou fazer só mais uma missão secundária por conta que eu pensava que fazia parte da missão secundária a mulher lá, mas deixa, vou fazer mais uma, cara, eu só acho de, o ruim de pesca é os comandos, por conta que só fica mostrando os comandos de Xbox, aí, isso dificulta para saber qual botão é, que você tem que ficar apertando, vai, vem, ae, vamos lá, peguei um peixe fresquinho para o bu, ótimo, vou pedir para os cozinheiros prepararem um prato, tá gostoso, ufa, ainda bem, tá satisfeito, bu, quer mais, bu ainda faminto, só pode ser brincadeira, desculpe o incomodo, Gohan, não é incomodo algum, mas o que vai matar a fome dele, hum, acho que estamos fazendo a escolha certa, mas na quantidade errada, se ele comer uma refeição completa, pode ser que fique mais calmo, hum, uma refeição completa, ó, você, vou perguntar para minha mãe, ela vai saber o que fazer, vamos lá, a, hum, uma refeição completa, quer dizer que os chefes profissionais do mito satan não estão dando conta, não tenho certeza, espere, eu tenho uma receita, uma receita, é, eu recebi ela faz tempo de um conhecido meu, para fazer, precisa de ingredientes especiais, então eu nunca consegui, mas aposto que uma refeição dessas poderia saciar até o bu, espere aí, tudo bem, Tite fez um levantamento dos ingredientes na casa, você acha que dá conta, bom, achei que sim, mas não tenho tudo que eu preciso, ah, se o problema é esse, eu busco os ingredientes que falta, esse é o meu garoto, traga tudo que eu vou cozinhar, então o que eu estou procurando, hum, vejamos, tá, ítens necessários, caia de dinossauro nobre, arroz brilhante e cebo dourado, isso deve dar, entendi, vou buscar isso agora mesmo, tá, então, é, tá aparecendo aqui, será que eu uso o vestido aqui, ah, eu tenho que pegar outro peixe, ah, tá bom, vamos lá, ah, o Goku aqui, ó, aposta que ainda tem um monte de caras fortes para combater por aí, me animo só de pensar, Goku sempre pensando assim, ah, oxi, pera aí, ah, pera aí, o dinossauro na ravina leste e na planície central devem ter caia nobre de dinossauro mamoreada, ravina leste e planície central, todo vendedor tem arroz brilhante, é difícil achar cebo dourado, às vezes encontram um ou outro na floresta do oeste ou no bambusal, perto da cachoeira no sudeste, nossa, vai ser difícil, conto com a sua ajuda para conseguir os ingredientes, estrega tudo que eu vou cozinhar, tá, deixa eu então pegar esse peixe grande, tem que pegar outro peixe grande para o que eu tô vendo, pelo menos eu acho que é só pegar o peixe grande, né, por conta que o único objetivo aqui, aparecendo aqui, é só pegar isso, então vamos lá, aí, aí boa, ah mas acho que não é, né, sabia que não era, tem que pegar outro, vai, olha, olha o tamanho desta coisa, tá, certo, ah, eu ia falar, não tem Vem peixe Vem peixinho Ae Ae Eu acho que não é de novo Não é Eee Ae 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 Boa Mas acho que não é de novo Quer ver? Eu quero peixe grande, eu quero peixe azul Vai De novo não é Eu tô achando que Eu vou tentar mais uma vez Qualquer coisa eu pesco em outro lugar Vai Aqui É Eu vou ir não, ir em outro lugar Vai Deixa eu ver aqui um lugar Ahn Eu vou pegar essa aqui vai Aqui Cadê? Cadê? Cadê o lugar? Ali atrás Vai Desce Desce Ah Vou começar a lutar Vai Ah Pior que eu tô com Defende Carrega Ae Aí eu tenho que comprar coisa Vai Acaba com ele Isso aqui Defende Toma Defende Ae Carrega Vai 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 É Eu tenho que pegar algum item Defende Toma 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 Vai Toma Ah Nossa eu vou ter que depois pegar É Pegar Como Pegar negosso de couro Comprar lá né Vamos lá pescar né E Errei Ae Agora foi Vem, ah, eu acho que é esse Eu acho que é agora, hein, foi Quer ver? Vamos ver Peraí, isso aqui não é peixe grande, não? Ah, peraí Peraí, será que bugou, sei lá Eu tô achando que bugou Enquanto que é peixe grande ali, eu vi Deixa eu tentar mais uma vez Vai Eita, que peixe diferente Tá, bagre escalate Hum, primeiro peixe que eu pego esse Santa babatada, quanto peixe Cara, eu não sei se isso aqui bugou ou não Aí tá, vai, não posso deixar Cara, eu não sei se isso aqui ou bugou, sei lá Por conta que... É, eu peguei o peixe grande Eu peguei Eu tô achando que talvez bugou Por conta que eu peguei peixe grande Eu vi, peixe grande mesmo Deixa eu ver lá com a Tite lá Eu sei que é pra alguns lugares, né Nossa, eu tô me lembrando daquela missão lá Que eu fiz lá do... Acho que o Goku que antes eles saírem Eles tinham feito essas missões Só que aí Aquilo lá foi... Demorou Deixa eu ver aqui Os dinossauros na Avenida Leste Na planilha, você deve ter Caninor, meninas Ah... Pera aí Ah... Acho que é melhor comer alguma coisa Tá, eu vou só ver Pra testar isso Ah, pera aí Pera aí, deixa eu ver aqui Itens Pera aí, isso aqui é o quê? Ah... É... Tá bom Acho que isso aqui... É, não mudou em nada Ah, só teve um atributo ali Tá, deixa eu confirmar o lugar aqui É... Ravina Leste, planilha central Pera aí, Ravina Leste, velho Deixa eu ver Ravina Leste Ravina Leste, né? Ah, pera aí A Titi falou Pera aí Deixa eu entrar aqui Ela falou planilha central Não foi? Pera aí, deixa eu ver Que eu não decoro o nome das coisas Deixa eu ver Ravina Leste, planilha central Tá Eu tô achando que realmente Isso aqui bugou Eu acho Tá É... Ravina central Tá, eu acho que eu vou Primeiro E... Aqui, vai Que aí A gente vai pegar essas carnes primeiro Pelo menos eu acho Não sei que tipo de carne Que ela queria A carne nobre? Ah... Isso vai ser um cinch Ah... Tem a... Laut ali Não, não ataca nem eu não Pelo menos deus Eu acho que é aquele ali Deixa eu ver, vai Aê Deixa eu ver Tem outro dinossauro aqui Deixa eu ver E nesse daqui Cadê? Cadê o ponto marcado? Vai Vamos ir ali Eu acho que era Eu acho que eu usei Aquele negócio à toa Eu acho É, eu usei à toa Eita, peraí Deixa eu desviar Desses caras aqui Vai Acho que a gente já pegou Bastante aqui Tá Deixa eu Qual era o outro nome Do lugar Eu fui na planeta central Era Qual o outro nome? Peraí Vou voltar lá Na casa do Goku E ver lá Eu já peguei a Já peguei essa carne nobre Eu não sei Quantas são necessárias Mas já peguei Acho que bastante Eu peguei acho que Quatro Deixa eu ver Deixa eu ver aqui Aqui Tá Ravina Leste Ravina Leste Peraí Ravina Leste Deixa eu ver Ah aqui Ravina Leste Vamos lá Aqui disse que teria Aqui seria os servos Se eu pouco me engano Que a Titi falou Cadê Nossa Lugar bonito Aqui seria a parte dos servos Ahn Pelo menos Eu não tô achando Nenhum servo Até agora Pareceu um dinostro Ali por um segundo Foi Ah não Sai Sai Ó o 17 aqui Peraí Eu vou Peraí É melhor primeiro Ir lugar Pra comprar Alguma coisa Peraí Aqui tem Alguma Peraí Opa Peraí Onde eu marquei Deixa eu ver Tá Acho que é Comerciante Ali Vamos voltar Lá Que eu preciso Comprar Alguma coisa Se não Eu vou morrer Aqui Hum Peraí Peraí Correr Correr Zig Zag Escalar Imensas Escadarias E atravessar Rios Apesar de seu treinamento ter começado a pouco Os dois estão exaustos como era de se esperar Mas exercícios de treinamento ainda mais ados esperam por eles Garra de leite Beleza Tá Cadê o Ah Eu acho que É isso aqui Ah não Isso aqui é de Isso aqui é de Formação Cadê de Cadê Ah Aqui Nossa Não veio Hum Tá Eu acho que Não vou Acho que Não vou por aqui Vou lá Na cidade Lá No Mistratão Lá Deixa eu ver Eita Poxa O negócio Tá indo Sozinho Oh Sai Poxa O negócio Tá mexendo Sozinho Que isso Oh Para Deixa eu ver Satansit Cadê Esse deck Oxe O negócio Tá andando Sozinho Vamos lá Aqui Deixa eu ver O lugar Hum Seja 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 Tá Eu acho Que eu tenho Que vender Alguma coisa Aqui Ah Isso aqui Eu não posso Vender Não Cara Pelo menos Isso aqui É bom Para me curar Vamos lá Aqui Tá Tá Bem Melhor Tá Bem Melhor Assim Preparar Ele Oxe Antes Agora Eu tava Mexendo Sozinho Agora O negócio Parou Ah Tá Deixa eu Só confirmar ir lá Na casa Do Goku Aqui E Pergunto Os lugares dos ingredientes De novo Hum Tá Eu tenho Que achar Esse Cervo Dourado Tá É Peraí As vezes Encontram Um ou outro Na floresta Do oeste Ou no Babuzal Floresta Do oeste Floresta Do oeste Né Ah Peraí A área Da floresta Do oeste Tá É Disse Que é Ou Na área Da floresta Ou no Negócio De Bambuzal Vamos Aqui Primeiro Vamos Aqui Descer Sim Depois Eu pego A semente Dos deuses Eu Nunca Chegue A Usar Isso Caraca O negócio Tava Descendo Nossa Isso Aqui É A floresta Mesmo Em Agora Eu tenho Que Achar Por Aqui Nossa Bem Silencioso Peraí Deixa Usar A Visão Lá Medalha D Ai Que Tanoe Essa Visão Aqui Não Ah C Valeu Esse Um Uh Isso Deve ser Bom E Peraí A Carne Dourada Que Ela Falou É Carne Dourada Deixa Vê Tem Mais Por Aqui Deixa Vê Peraí, tem uma coisa aqui Ah, cebo dourado Pega Ah, então isso é o cebo dourado Tá, agora entendi o que é esse cebo dourado Realmente é dourado mesmo Eita, eu destruí aqui o negócio sem querer Ah, saiba a main Ae Tá, mas... Ah, subi de nível Quantos cebos dourados é que eu preciso? Isso aqui seja a medalha D, né? É Aqui, vamos pegar aqui só pra precoçar, né? Parece que eles são bem... Opa Ai, sai, sai, sai Peraí, deixa eu só ir lá no mapa do mundo Eu tô vendo que esse vejo vai tá bem longo Deixa eu ver, tem alguma área chamada Balmuzal? Deixa eu ver aqui Tá, é... Eu vou só continuar pro... Eita, peraí Deixa eu tentar desviar desses caras aqui O problema é achar mais disso Eita Acho que é mais uma medalha D Ah, não Ah, tem mais... Aqui, medalha D Deixa eu ver o que é isso O desafio mortal das trevas Só há uma forma de liberar o poder oculto dentro de Goku E derrotar Piccolo da Maiô A água ultra sagrada Para obter a água ultra sagrada Goku e a Jirobe adentram em uma caverna no final de um labirinto gelado no extremo norte Após concluir o desafio das trevas Goku finalmente pode beber a água ultra sagrada Contudo, a água age como um veneno que só dá para o poder a quem a bebe Se a pessoa conseguir aguentar seu poderoso efeito Hmm Eu acho diversos momentos clássicos Ahn... O que me dificulta um pouco é saber a quantidade Aqui, ó Deixa eu ver Dá mais uma corridinha Cara, eu acho que não tem mais nenhum Ah, peraí, espera o dragão Peraí, vamos pegar Aê Cara, eu acho que não tem mais nada Creio eu Enquanto que eu já olhei aqui Será que isso aqui é suficiente? Deixa eu ver Deixa eu ir aqui para a casa do Goku Será que eu não sei qual é a quantidade certa assim Para pegar essas coisas e tal Por conta que não está aparecendo Cara, uma coisa que eu ainda não estou entendendo É Eu não sei se isso aqui bugou Sei lá Por conta que Eu fui ver Eu fui ver agora Um vídeo Para ver se estava certo o que eu estava fazendo Eu peguei as coisas certas Mas É que parece que não tem nenhum objetivo Nada Hum Eu acho que eu vou testar uma coisa Deixa eu ver Eu vou salvar isso daqui Vou sair do jogo E voltar Só para testar uma coisa Que eu não sei Ou se o negócio bugou Por conta que Eu olhei o vídeo Era para aparecer os itens que era para você pegar Só que para mim não está aparecendo Então eu acho que talvez bugou Eu vou fechar aqui o Dragon Ball Z Que é Que eu acho que abri de novo Para ver se é isso mesmo Conta que Assim não dá Pessoal Voltei É Pelo menos parece que Realmente acho que não bugou Eu não sei Por que Era para aparecer os ingredientes Eu estava pensando que não dava para andar mais Tá Eu vou na cachoeira do É cachoeira do qual Cachoeira No Sudeste Cachoeira do Sudeste Tá Por conta que Eu já peguei bastante coisa Isso que eu não estou Entendendo direito Por conta que Eu acho que já fiz Praticamente Quante coisa Porque do lado da cidade de Satan Não tem nada Deixa eu ver aqui É Sudeste Né Peraí Eu vou ir lá na Lá do Mestre Karim Para pegar Essa semente dos deuses Só para confirmar O que ela faz Né Que eu me lembro Que tinha falado Que era isso Acho que é aqui Não é Deixa eu ver aqui Boas vendas de volta As sementes dos deuses estão prontas Luz e as bem Semente dos deuses Tem como usar isso aqui mesmo? Deixa eu ver Recupera 100% do IP Deixa eu ver Aê Ah Então é para isso que serve Hum Beleza Beleza Deixa eu então É Vou descer aqui Sim Vou ver se Vou tentar pegar mais coisas Se eu não É Dê certo Eu não sei o que aconteceu Deixa eu fazer uma missão É Missão circundária Disso daqui Só para confirmar Não Deixa eu ver aqui Agora estamos à espera De um milagre Como quando o Goku Venha nos ajudar Ah Não é nada a ver não Não Dá para ir não Tá Deixa eu usar aquela visão lá E tentar achar mais Coisa aqui Vai Ah pera aí Tem um lobo ali Vou pegar aqui Como eu sou de sorte Eu sou de sorte Isso não é o seu RUN OF THE MILL MEAT Tá aqui Cadê Cara eu vou olhar na Em outro lugar vai Eu ainda não estou entendendo Eu acho Eu não sei se peguei tudo Nossa Descunha Brilhíssima Tá Rose brilhante Deixou lá Mas Eu nem vi o que está Escritório Mas tudo bem Tá É Opa Não Era isso aqui não Ah cara Eu não sei qual Ah cara Eu não sei se está A quantidade certa Não sei se o que O Gohan acabou de falar Já está bom ou não Espero que esteja Esteja bom Por conta que Eu já comprei quase tudo O negócio Não está aparecendo Nada assim Vai Ah beleza Oh meu pai amado O problema é que não está Aparecendo ali Por algum motivo Não está aparecendo No que eu precisava pegar Ai Tá Finalmente Acaba com isso Pronto Consegui fazer Uma refeição completa Vou colocar dentro Da cápsula Para você Você ganhou Uma cápsula Com refeição completa Vou deixar A receita Que acabei De fazer Com vocês Aí se quiser Que eu cozinhe De novo É só trazer O que eu preciso Ótimo Muito obrigado Mamãe Você ganhou Receita de carne Premium E aí O que achou Bull acha Que ele vai gostar Hã Como assim Ele Ah O cachorrinho Bull deu a comida Para o cachorro Ele Ele Deu tudo Para o cachorrinho Au Au Gostou Gostoso Né Bull sabe Do que você gosta Muito bom Muito bom Espera aí Bull Quer dizer Que Você comeu Aquilo tudo Só para descobrir Do que o Cãzinho Gosta É Bom Bull está cheio Bull Você quebrou Um galhão Gora Ou Gora Golan Golan Ai Fico feliz Em saber Parece que o Bull e o Cãzinho Estão felizes Você achou Comida gostosa Para o Bull Você é legal Bull gosta De você Aí Beleza Caraca Eu levei Um tempasso E ganhamos Dois emblemas Do Do Majin Bu E do Cachorrinho Tá Eu acho que Eu vou terminar o vídeo Por aqui Parece que O vídeo está bem longo Já vai dar uma hora Bom Espero que vocês Tenham gostado Se gostou Deixe o like Inscreva-se no canal Clique no sininho Para ficar atento Aos vídeos No canal Beleza Bom Até o próximo vídeo Tchau Transcrição e Legendas